China acredita que conflito comercial com Estados Unidos pode intensificar. Governo Bolsonaro planeja super ministério da agricultura. Consumo de café no Brasil sobe até 3,5% em 2018 a 18 milhões 330 mil sacas. Estoques de soja no Brasil podem já ter terminado. Abertura Olá, boa tarde para você que está acompanhando a programação do Canal do Boi. Está no ar mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde Fabiano, seja bem-vindo de volta. Boa tarde Carlos, obrigado pela recepção. Uma boa tarde a todos vocês que estão acompanhando aqui a programação do Canal do Boi. E nós começamos falando que o governo Bolsonaro planeja um super ministério da agricultura, não é isso? Exatamente isso. O governo Jair Bolsonaro, o novo governo, tem aí na pauta um super ministério. Esse super ministério, como você bem sabe, tem a deputada federal Tereza Cristina Corrêa da Costa, do Mato Grosso do Sul, à frente. E ele vai ter uns chamados sub-ministérios. Esses sub-ministérios seriam formados da seguinte forma. Primeiro, nesse sub-ministério ou vice-ministério executivo, teria o deputado Marcos Montes, do estado de Minas Gerais. E também na Bangacia, no vice-ministério, para assuntos fundiários. Sobre esse assunto, agora eu vou falar com Walter Pulga Júnior, que está aqui comigo. Pulga, vai se organizando as situações do novo governo, a transição vai ficando de uma maneira mais clara. E é a primeira vez, pelo menos que eu tenha conhecimento, que nós temos uma formatação como essa, que está sendo planejada para o Ministério de Tereza Cristina Corrêa da Costa. Pulga, quais seriam os impactos? O que podemos esperar disso? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você e boa tarde a todos. Bom, os jornais destacam hoje, inclusive o jornal Valor Econômico, Fabiano, que há uma proliferação de caciques do Ministério da Agricultura. Primeiro, na Bangacia, que muitas vezes foi crítico severo da ministra, da futura ministra, que assume agora, sob o comando de Jair Bolsonaro, Tereza Cristina. Mas, de outro lado, o deputado Marcos Montes, também é um outro cacique, aliás, foi candidato a vice na chapa, para o governo do Estado de Minas Gerais, candidato a vice na chapa do candidato do PSDB. Então, nós temos aí caciques políticos ocupando esses cargos. Bom, o jornal Valor Econômico destaca que a futura ministra do governo, o presidente Jair Bolsonaro, Tereza Cristina, ela vai ter que estruturar, não só com dois vice-ministros, que são dois caciques políticos, mas também oito secretarias, das quais dois com status de vice-ministros. Nove espora. O que nós temos é uma preocupação muito grande, porque haverá muitos debates internos no Ministério da Agricultura. Se, por um lado, há quem elogie essa situação, porque vai trazer a discussão à mesa e o governo tem que tirar uma unidade disso, por outro, poderemos ter algumas rusgas. Mas é uma questão para a nossa ministra, Tereza Cristina, resolver. Agora, a futura ministra, ela também voltou a observar que a pasta vai ter, que está preparada, Fabiano, para enfrentar possíveis desdobramentos da Operação Carne Fraca. Isso preocupa o governo atual e vai preocupar o governo de Jair Bolsonaro. Uma das pendências é aquela lista de 200 fiscais que estariam envolvidos com corrupção, teriam recebido mensalinhos do JBS para trabalhar fora do expediente, de acordo com delação feita pelo empresário Wesley Batista. Aliás, até hoje não veio à tona essa lista. O fato é o seguinte, precisamos conhecer a lista para tomar providências, segundo a ministra Tereza Cristina, porque o Brasil é grande exportador de carnes e precisa voltar a ter credibilidade para abrir mercados. Aliás, o que é proposta desse futuro secretário executivo do Ministério da Agricultura, que é representante de Minas Gerais, no caso nós vamos ter aí o Marcos Montes. Marcos Montes quer credibilidade para ir ao mercado externo e vender produtos agropecuários brasileiros. Essa é a proposta dele. Ele foi candidato a vice na chapa de Antônio Anastasia, vou lembrar, eu estava lembrando agora, no governo de Minas Gerais, é um cacique político que tem força, é um cacique que tem uma força política, mas ele quer trabalhar com o mercado externo, viu Fabiano? Já Nabã Garcia ficaria com o problema fundiário interno. Resumindo, a ministra vai enfrentar alguns problemas, entre eles essa história dos fiscais federais. Aliás, Blairo Maggi, é importante lembrar, ele comentou que seja divulgada com urgência a lista desses 200 fiscais federais envolvidos com corrupção na Operação Carne Fraca. Ele justifica isso porque já trouxe para o Ministério 600 novos veterinários, dos quais 300 por concurso e 300 contratados temporariamente. E esses novos fiscais estão trabalhando com os velhos fiscais sem ter, segundo Blairo Maggi, conhecimento e confiança daquele colega que já está há mais tempo na fiscalização. Portanto, é um problema que já está, vamos dizer assim, na mesa da nova ministra, Tereza Cristina, e que preocupa diante da perspectiva de recorremos ao mercado externo para aumentar as nossas vendas no exterior. Já que a Operação Carne Fraca trouxe, vamos dizer assim, danos à credibilidade, à confiabilidade dos produtos brasileiros lá fora. Problemas lá na frente, mas vai ser um super ministério, lembrando que nós teremos dois vice-ministros e vai incluir também o antigo Ministério da Pesca, vai incluir vários setores num só ministério. É um super ministério de fato, como você disse. São vários caciques, são dois vice-ministros, vamos repetir, e mais do que isso, oito secretarias para cuidar dos problemas da agricultura. É esperar para conferir. Muito desdobramento virá a partir de janeiro. É com você, Fabiano. Faz certo, Pulga. Daqui a pouco nós voltamos a falar, daqui a pouco o Pulga volta ao programa, mas esse ponto que o Pulga apontou há pouco, que o ministro da Agricultura atual, Blairo Maggi, está pedindo para Tereza, quais são esses fiscais, quais são esses pouco mais de 200 que foram acusados nessa delação premiada do representante, do diretor da JBS, é bastante importante. Para ser legítimo, precisa, já que fez a delação, é preciso ter acesso a essa lista, há uma preocupação tanto em torno de atividades ilícitas continuarem, quanto também haver uma contaminação dessa nova equipe. O Pulga citava mais de 600 fiscais novos agropecuários. Além disso, nós precisamos lembrar que o Marcos Montes, deputado federal ou ex-deputado federal para os Estados de Minas Gerais, ele tem muito conhecimento e muito contato, principalmente em relação à produção de café, mercado de café brasileiro e também internacional. Esses são alguns dos pontos que vão sendo colocados aí em relação ao novo Ministério da Agricultura. Tem uma formatação, fazendo um comparativo, claro, está no papel ainda, mas vai se parecendo muito com o Departamento de Agricultura norte-americano. E o assunto agora é soja no Agricultura BR. Ok, eu estava de férias e é muito bom estar de volta aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E o assunto que nós vamos tratar agora, ele é de suma importância. Sabe por quê? Porque nós temos uma situação que vai se desenhando no Brasil, que vai trazer preocupação. Então, olha só, atenção governo e atenção tradings do Brasil. Podem começar a varrer os armazéns, porque vou tratar aqui uma notícia que é muito importante e tem muito impacto. Sabe do que eu estou falando? Acabou a soja no Brasil. É isso mesmo, se a soja não acabou ainda, ela está para acabar. E isso acontece por conta do volume de exportações. É importante lembrar que o governo federal trabalha, através da Conab, com uma expectativa de embarcar 76 milhões de toneladas de soja nessa campanha 17-18. Entretanto, as instituições privadas e alguns levantamentos que nós vamos trazer a partir de agora, já apontam para 80 milhões de toneladas de soja a serem embarcadas. Já tem pelo menos 60 dias que nós temos falado desse forte volume de embarques de soja, que poderia chegar a 80 milhões, muita gente comentando essa nova situação e é o que está para ocorrer. Eu vou tratar agora, primeiramente, dos números de novembro, porque novembro, ao considerarmos os 15 primeiros dias úteis do mês, só tem um embarque superior a 4 milhões e 300 mil toneladas. Aí, nós fomos calculando a média, média diária de embarques. Tem cinco dias úteis para calcular ainda. Se isso ocorrer mesmo, se manter essa média, vai ter mais 1 milhão, 200 e alguma coisa. Isso faria com que os embarques de soja, nesse mês de novembro, superasse a marca de 5 milhões de toneladas. Vou explicar esse cálculo aqui na tela. Pode trazer aqui os dados. Você tem aqui as exportações brasileiras de soja a um ritmo bastante forte, chegando a 5 milhões e 610 mil toneladas. Por quê? Porque aqui nós somamos uma situação que nós temos um embarque total de 4 milhões e 270 mil toneladas, um embarque diário de 268 mil e 500, o que traria, na soma geral, 5 milhões e 660 mil toneladas de soja, de acordo com os números que nós vamos abordando aqui no Agricultura BR. E como diria o nosso amigo leiloeiro rural, Éder Catatau Benite, é, amigos, são 80 milhões de toneladas. Olha só, esses números que nós já víamos comentando, porque conversávamos com alguns analistas de mercado, algumas pessoas que estavam acompanhando um pouco mais de perto as exportações brasileiras de soja, já vinham apontando para esse volume um pouco mais expressivo. Entretanto, já se fala abertamente desses dados. É o caso da Datagro, que diz que são 80 milhões de toneladas. É o caso da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, que, conjuntamente com a Agroconsult, fala que são 78 milhões e 500 mil toneladas. Os órgãos oficiais, ainda, com os números lá do começo do mês de novembro, dão conta de 76 milhões de toneladas, ou um pouco mais do que isso. É o que eu vou mostrar agora, nesse editorial da Agricultura BR, como é que seriam esses embarques aqui, na visão de instituições diversas. Primeiramente, pegamos aqui a Datagro, Datagro já apontando para 80 milhões de toneladas, e essa seria a expectativa em relação às exportações da campanha 2017-2018. A ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, 78,5 mil, CONAB disse que são 76, Departamento de Agricultura Norte-Americano, 76 milhões e 190 mil toneladas. Mas o que significa isso? Se qualquer um das duas primeiras colunas, sendo da Datagro, ou mesmo da ANEC, que é um pouco menor, se tiver correta nessas duas primeiras aqui, é muito provável que aqueles estoques que a CONAB prevê de passagem no Brasil, da campanha 2017-2018 para 2018-2019, que fica pouco acima de 600 mil toneladas, um dos mais baixos estoques da história do Brasil, e isso vindo de duas, três campanhas históricas, recordes na produção de soja, já não teria mais embarques. E outra, ou já não teria mais condições de ter soja aqui no Brasil. E outra, o line-up dos portos aponta para o atracamento de novas embarcações para subirem com soja. E é por isso que nós dissemos, nesse editorial, que é muito provável que as tradings, que o próprio governo federal, porque isso traz preocupação, estejam varrendo armazéns para garantir que esses embarques, de fato, ocorram, e principalmente o consumo interno da oleaginosa. E seguimos falando aqui no Agricultura BR sobre soja, agora sobre a safra 2018-2019, especificamente no estado do Paraná. De acordo com dados divulgados ontem pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, 98% da área estimada para o plantio de soja para o próximo ciclo, já está semeada. As condições das lavouras são favoráveis, de acordo com o DERAL, 97% das lavouras estão em bom estado, enquanto 3% estão em médias condições. Condições ruins não se aplicam às lavouras de soja do Paraná. Qual é o estado de desenvolvimento dessas lavouras no Paraná? 3% estão em fase de germinação. Vamos ver os números gerais que foram divulgados pelo DERAL. Você tem aqui um número comigo aqui. É que nós temos aqui o desenvolvimento vegetativo na ordem de 66%. Na floração, ou em fase de floração, 24%, frutificação chegando a 7% de acordo com o DERAL. O relatório do DERAL aponta que 19% da safra do ciclo 2018-2019 da soja já está comercializada. Então, esse é um dado importante, porque mostra que quase 20% já está em fase de comercialização com os negócios fechados. E dados divulgados pelo IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, no estado do Mato Grosso, o plantio de soja já está praticamente finalizado do ciclo 2018-2019. Você confere comigo os dados que o IMEA trouxe sobre o plantio de soja no estado do Mato Grosso, que tem uma área estimada em 9.610.000 hectares, já tem 99,66% semeados neste momento, com uma produção aí de 32.450.000 toneladas, uma queda de 0,22% em relação ao cultivo do ano anterior. A previsão é de que as chuvas continuem ocorrendo de maneira frequente e volumosa, mas o tempo nublado e o alto índice de umidade podem ser fatores de atenção para esta safra, de acordo com o que o IMEA disse em sua nota. Mato Grosso é o maior estado produtor de soja do mundo, produz em mais de 9 milhões de hectares, como você viu há pouco, e deve ter uma produção um pouco menor, em 0,22% abaixo do que foi registrado na última campanha, de acordo com o IMEA. Mas o fato é que, principalmente, essa variedade superprecoce começa a entrar em fase de colheita no próximo mês, no mês de dezembro. O produtor rural do Mato Grosso que usou essa variedade já vai ter condição de trabalhar com o processo de colheita. É por isso que eu vou falar agora com a Juliana Rezende. Juliana Rezende está aqui conosco. Juliana, para esse produtor, a situação de chuva, a situação de solo é muito importante. Mato Grosso enfrentou em campanhas anteriores situações na qual teve chuvas fortes, teve alagamento, teve dificuldade de colocar as máquinas no campo. Como é que deve ficar essa situação para o próximo mês, quando eles começam a colher a soja? Boa tarde, Juliana. Seja bem-vinda. Olá, muito boa tarde, Fabiano. Seja bem-vindo mais uma vez à Agricultura BR. Olha, a expectativa é de mais chuva na região do Mato Grosso. O mês de novembro termina com fortes episódios de chuva em áreas produtoras do Mato Grosso, e aí dezembro também vai começar com essas pancadas de chuva mais intensas. Isso é porque a gente vai ter as áreas de instabilidades migrando para a metade norte do país. E aí o Mato Grosso vai ser um dos estados também mais afetados. Vamos passar a ter chuvas frequentes e bastante fortes. A tendência nesses próximos dias no Mato Grosso já é de pancadas intensas em grande parte do estado, com acumulados elevados, varindo de 50 até 70 milímetros na maior parte do estado. Isso já acontece nos primeiros dias do mês de dezembro. A partir da semana seguinte, a chuva mais forte migra para o norte do estado do Mato Grosso. Então, grande parte das áreas produtoras do norte do Mato Grosso vai receber muita chuva. Chuva frequente, de forte intensidade, o que atrapalha bastante o andamento das atividades no campo. O cenário para as áreas mais ao sul do estado não vai ser tão preocupante. Isso porque as chuvas vão ser mais fracas, mais irregulares. A gente volta a ter alguns períodos de tempo mais seco no decorrer desta semana. A partir da terceira semana, expectativa entre o dia 9 e terceiro, dia 13 do mês de dezembro, a expectativa é de chuva bem frequente em todas as áreas produtoras. De forma geral, as instabilidades, elas até começam a perder um pouquinho mais de intensidade a partir do dia 10 de dezembro, mas mesmo assim a gente vai seguir com chuva persistente. Então, no decorrer da primeira quinzena do mês de dezembro, o cenário não vai ser muito favorável para os produtores que já vão começar as atividades de colheita das lavouras de soja. Só que esse cenário melhora no decorrer da segunda quinzena do mês de dezembro, porque durante a segunda metade do mês, o cenário vai ser de chuvas menos expressivas, a gente volta a ter períodos de tempo mais seco, as chuvas voltam a se espalhar pelo país e aí não devem ficar tão concentradas, então, em grande parte da metade norte do Brasil. Então, melhorando para os produtores de soja do estado do Mato Grosso, trazendo um cenário mais otimista para o início das atividades de colheita das lavouras de soja na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana. Até daqui a pouco ela volta com outros destaques da previsão do tempo. O produtor do Mato Grosso, que ano passado, eu lembro, tinha gente colhendo até no dia 24 de dezembro, até no dia 25 de dezembro, muita gente trabalhou nos campos. E por aqui nós conferimos agora os preços pagos pela saca de 60 quilos da soja nos principais portos brasileiros. Você confere comigo na sua tela com a fonte da Granos Corretora no Porto de Santos e no Porto de Paranaguá. O preço pago pela saca de 60 quilos da soja segue em linha, sendo negociado a R$ 82,00, o mesmo valor pago pelo preço da saca no dia de ontem. Vamos falar agora um pouco a respeito de soja no mercado norte-americano. Aquele conflito China-Estados Unidos, além de não dar nenhum sinal de melhora, ele ainda tem outras situações aí que podem ocorrer. Teve, inclusive, daqui a pouco o Pulga vai até comentar isso, o representante da China comentando, falando a respeito que isso pode virar uma situação ainda pior. Aí o Pulga explica isso para nós. Mas é o seguinte, em linhas gerais, isso tudo faz com que se tenha pressão sobre os negócios com produtos norte-americanos. Hoje, um pouco mais cedo, ou antes do programa começar, o dólar estava vindo numa ligeira queda, mas continua elevado. E um outro fator é que tanto o milho quanto o soja, depois da instabilidade do começo da semana, vinham dentro de uma estabilidade. Vinha trabalhando numa linha um pouco mais favorável. Vamos saber como é que o soja em Chicago vem agora, ainda continua ganhando, continua ganhando ali na casa de R$ 5,00. Posição de janeiro vem a R$ 8,80 mais 4 bushel. Março, posição negociada a R$ 8,94 mais 2. E maio, R$ 9,70 mais 4. Enquanto que a posição de julho é negociada, no momento, a R$ 9,20 mais 4. E seguimos falando sobre mercado financeiro, o dólar que opera em movimento de queda nesta quarta-feira, após ter interrompido cinco altas seguidas com a intervenção do Banco Central e de olho no cenário exterior. Você confere comigo como está operando a moeda norte-americana neste momento, no Brasil, uma queda ligeira de 0,43% para a moeda norte-americana, que está sendo vendida a R$ 3,85 mais 9. E para falar mais sobre como fica o mercado financeiro nesta quarta-feira, nós vamos para a Bolsa Brasileira de Mercadorias conversar com Walter Pulga Jr. Pulga, como que podemos esperar esse mercado financeiro se movimentando nesta quarta-feira? Boa tarde a você, boa tarde a todos, viu, Carla? Lembrando que nós retomamos aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias acompanhando o que ocorre com o dólar. Bom, a perspectiva é, de fato, de continuidade de baixa. Depois da intervenção ontem, quando o Banco Central ofertou ao mercado leilões em linha, resumindo, ofertou ao mercado 2 bilhões de dólares, hoje ele deve ofertar mais 1 bilhão de dólares. E esse 1 bilhão de dólares é que traz, de novo, o dólar em queda na faixa de 3,86, em alguns momentos 3,85 mais 90, às vezes 3,86 mais 12. Resumindo, o dólar tende a uma baixa porque o Banco Central está atuando. Ontem o dólar chegou a arrasar fundo, em alguns momentos foi a R$ 3,87, mas hoje já sinalizou movimento até 3,85. E a expectativa é de que ocorra, de fato, essa baixa. Agora, há pouco, os investidores mostravam um ajuste de posições depois que o Banco Central anunciou esse segundo leilão de linha, venda de dólar com compromisso de recompra. Lembrando, o que é um leilão de linha? Eu ofereço o dólar, já tenho um compromisso de recomprar esse dólar mais adiante. Portanto, o Banco Central vai ofertar, está ofertando, neste momento, 1 bilhão de dólares, colocou 2 ontem, e isso deve continuar mesmo pressionando. Agora, a decisão do Banco Central de voltar a essa operação é uma boa resposta, em função da boa resposta que ocorreu ontem. Quando ofertou 2 bilhões de dólares para o mercado, o mercado foi ávido e tomou esses 2 bilhões de dólares. Se isso ocorreu e funcionou, o Banco Central voltou à ativa hoje. O noticiário do dia, no entanto, é acompanhado com atenção pelos investidores, o principal evento, neste momento, que o mercado, eu falo, operadores de mercado esperam, é o discurso de Jeremy Powell. Ele é presidente do Banco Central americano, um dia antes da divulgação da ata da reunião do Federal Reserve. O mercado está de olho no que diz Jeremy Powell, porque Donald Trump já disse que não está contente com a presidência, com a direção do Banco Central americano. Tudo isso causa alguma mudança no mercado, por isso temos que ficar de olho. Enquanto isso, o nosso índice Bovespa, que ontem teve uma forte alta, afinal a Petrobras teve alta de 5,28%, ações da Petrobras em forte alta puxam o índice Bovespa para números positivos, mas vamos resumir. O que acontece com o Ibovespa é que ontem ele subiu 2,74%, voltou a se aproximar dos 88 mil pontos, não chegou lá no final do dia, mas se aproximou. No mês o índice Bovespa volta a operar de positivo, alta de 0,5%, mas no ano nosso índice Bovespa, que é o principal índice de referência da Bolsa Brasileira, sobe 15%. Então o que nós temos é alguma recuperação na Bolsa, com a expectativa de alguns analistas do mercado de ações, de que nós poderemos chegar rapidamente aos 100 mil pontos na Bolsa. Já esperávamos os 90 mil pontos, eles não chegaram a algum tumulto no mercado internacional, mas com a mudança das propostas feitas pelo novo governo na economia, a expectativa é de que rapidamente tenhamos aí os 100 mil pontos do nosso índice Bovespa. É o que dizem os analistas do mercado, né? Mas vale lembrar também que nós temos alguns probleminhas, viu? Dados da B3 mostram que o saldo de capital externo no segmento da Bolsa está negativo em mais de 4 bilhões de reais em novembro, cálculo até dia 23, né? É o último dado disponível, né? As saídas líquidas neste ano, ou seja, investidores que tiraram dinheiro da Bolsa, já equivalem aí a 10 bilhões de reais. Então houve uma saída de recursos da nossa Bolsa. Mesmo assim, há uma expectativa aí de que nós tenhamos rapidamente uma recuperação do nosso índice Bovespa. É com você, Carla. Obrigada, Pulga. O Pulga que volta logo mais trazendo mais informações direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Olha, entre os assuntos que nós vamos falar com ele daqui a pouco, está em torno dessa reunião do G20 em Buenos Aires, na Argentina. Olha, tem assunto que não acaba mais. Entre eles, daqui a pouco você vai ver quais são as expectativas gerais para a reunião, vai ver que o Vladimir Putin da Rússia vem, espera encontrar com o Donald Trump dos Estados Unidos e tem a China no meio de toda essa situação. E ainda nesta edição do Agricultura BR, você vai ver que o plantio de milho já foi encerrado no Paraná. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas antes de irmos, olha só, você tem ali uma tecnologia, tem informações novas para o pecuarista brasileiro, é o que você confere agora no Momento Fosfosal. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Nós fizemos um lote, nós tínhamos quatro lotes comendo ração, e nós fizemos num lote que estava, vamos dizer assim, 15 dias com atraso, mais tardio no comer ração. E nós acompanhamos esse lote, e a gente percebeu que no período de 60 dias, que é o período que esse gado come ração, a gente ganhou em torno de 10 dias menos com o desempenho que ele teve com o Fosfosal. Então, para vocês, fica a dica aí de um produto de alto desempenho, cumpre realmente o que promete. No que se refere à categoria terminação, ficou claro os benefícios de Fosfosal. Nesse caso em específico, o produtor fez questão de utilizar um lote como teste. O resultado, todos nós podemos comprovar. Bruno, explica para a gente a atuação de Fosfosal. O Fosfosal é um multimineral injetável, indicado em momentos de desafio ou categorias que estão pouco atrasadas. Como neste caso, onde foi trabalhado em cima de animais de fundo, animais que estavam atrasados em relação à média do lote. Com o Fosfosal, ele acabou entregando um lote mais homogêneo, garantindo uma melhor rentabilidade da fazenda, garantindo maiores ganhos também, em termos de produtividade e lucratividade na fazenda. Esse é o resultado de Fosfosal. Aumento da lucratividade na sua propriedade. Ligue agora 0800 847 2222 e peça. Fosfosal, uma injeção de peso. E por aqui o Agricultura BR fala sobre barreiras comerciais. Quando eu falo de barreiras comerciais, você só pode pensar num país mesmo, Estados Unidos. E olha, esta semana tem a reunião do G20 na Argentina, em Buenos Aires. Hoje mais cedo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, até comentava que espera encontrar com Donald Trump para comentar essas questões. E tem as questões ligadas à China. O Pulga já está aqui comigo. Quando eu falo de barreiras comerciais, eu também penso em você, tá, Pulga? É impossível não pensar que a gente fala muito desse assunto. Pulga, Estados Unidos meio que alterou o cenário internacional das negociações, da comercialização. Isso assusta, principalmente o mundo todo, assusta a China. Hoje mais cedo, você falava a respeito da China, como que está reagindo, o que eles pensam a respeito do assunto. E a situação parece que não tem data para terminar, Pulga. Pois é, essa guerra comercial parece que não termina facilmente, não. Há muita esperança nessa reunião que ocorre agora no final de semana. Aliás, no sábado, o presidente da China, Xi Jinping, janta, tem um jantar no sábado à noite, lá em Buenos Aires, com o Donald Trump. E há muita expectativa de que possa não sair um acordo desse jantar, mas o esboço de um caminho para um acordo, né? Pelo menos uma boa vontade, né? Mas o fato é que há muita preocupação mesmo. O embaixador chinês em Washington alertou para as consequências desastrosas caso os Estados Unidos não ceda para um acordo. A China vai participar também da cúpula do G20, nessa semana, torcendo para um acordo, e que, com isso, poderia amenizar a guerra comercial com os Estados Unidos. O embaixador em Pequim falou a jornalistas e fez alertas muito sérios, viu, Fabiano? Ele falou a jornalistas da agência internacional Reuters, antes de se unir a essa delegação de Xi Jinping, que vem aqui para a América do Sul, o Kui Tiankai, ele disse que a China e os Estados Unidos têm uma responsabilidade conjunta para cooperar pelos interesses da economia global. Ao continuar na entrevista, ele foi mais agressivo. Ele disse, Ele comentou isso com jornalistas e acrescentou, As lições da história estão aí. No último século, tivemos duas grandes guerras mundiais, e entre elas, a grande depressão econômica, né? Eu não acho que ninguém deveria realmente tentar, ele disse, uma repetição dessa história. E ele foi além. Essas coisas nunca deveriam acontecer de novo. Então, as pessoas têm de agir de forma responsável, disse o embaixador chinês em Washington, né? Ele disse que a China não quer uma guerra comercial e procura uma solução negociada para o impasse, cuja origem está, na verdade, nos pedidos feitos, nas demandas do presidente Donald Trump, por concessões chinesas de longo alcance, para corrigir aí um desequilíbrio comercial. A China tem uma... está favorável, vamos dizer assim, ela recebe muito mais, vende muito mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos vendem para a China. Então, há um desequilíbrio na balança comercial. E Donald Trump quer corrigir esse desequilíbrio. Agora, de parte do governo americano, Trump diz que está aberto a um acordo, mas ele estabelece algumas condições, né? Quem disse isso ontem, terça-feira, foi Larry Kudlow. Ele é assessor econômico da Casa Branca. O que ele disse? Ele disse que, na verdade, Trump comenta com assessores que havia uma possibilidade de acordo para ser feito com a China e que ele estava aberto para isso. Mas ele também tem as suas exigências, né? Ele gostaria, segundo Kudlow, né? Donald Trump gostaria de virar a página nessa guerra comercial com a China. Contudo, ele declarou que a Casa Branca está desapontada com a resposta chinesa até agora. Bom, resumindo, não há, vamos dizer, perspectivas positivas, pelo menos de imediato, para um acordo entre China e Estados Unidos. Mas há, pelo menos, algum sentimento positivo. Aliás, uma curiosidade, viu, Fabiano? A Argentina decretou feriado em Buenos Aires por conta do G20, agora nesta sexta-feira. Portanto, nós teremos sexta-feira o encontro dos representantes, dos dirigentes das 20 maiores economias do mundo e, no sábado à noite, um jantar entre o presidente Donald Trump e Xi Jinping da China. A imprensa, os operadores do mercado financeiro, diretores de bancos, de organismos internacionais, estão ávidos por saber o resultado desse jantar e se, no domingo pela manhã, teremos algum indicativo de uma negociação entre Estados Unidos e China. É esperar para conferir. Nessa expectativa positiva, as bolsas já vêm em alta lá fora, nos Estados Unidos, na Europa também, e a expectativa é de que nós tenhamos aqui também um movimento de alta no nosso mercado. Mas são especulações. É esperar até sábado para saber, no domingo, o resultado dessa negociação. É com você. Obrigado, Walter Pulga Jr. Obrigado pela sua participação. Ele volta a qualquer momento na nossa programação. Olha, eu, Pulga, a gente estava conversando hoje um pouco mais cedo, conversávamos a respeito de algumas situações que estão relacionadas, têm a ver com China, têm a ver com Brasil e Estados Unidos. Olha só, primeiro, conflito em relação China e Estados Unidos e esses passos para uma solução que não acontece. A questão da carne suína, da peste suína na China. Como é que essa peste suína pode influenciar sobre o comércio de soja? Como que isso pode influenciar também no consumo de soja aqui no Brasil? E como que todas essas situações, essa análise um pouco mais extensa, estamos preparando para acontecer nesta próxima sexta-feira? E como todas essas situações podem alterar a produção e a exportação de carne de frango e carne bovina? Então, ainda nesta semana, vamos fazer essa grande análise, uma analogia um pouco maior para mostrar todos esses cenários que podem acontecer a partir de agora, a partir dos fatos que vão se consolidando. E para evitar divergências entre produtores e as tradings, a ProSoja de Mato Grosso criou o programa classificador legal para classificar grãos. Valdir Pacheco traz mais informações na reportagem. A classificação é sempre um ponto sensível na hora da comercialização das safras de grãos. Para tentar diminuir as divergências entre produtores rurais e trades, a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, criou em 2017 o programa classificador legal. São seis classificadores de grãos homologados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Mapa que atendem aos produtores rurais que necessitam de auxílio na hora da venda dos seus produtos. Em 2018, já foram produzidos 1.800 laudos pelos classificadores. Ou seja, eles foram acionados pelos agricultores que tiveram dúvidas e forneceram documentos sobre a classificação. Para facilitar o trabalho, os profissionais começaram a usar um aplicativo. Segundo a ProSoja, o aplicativo substitui a planilha em papel, fazendo com que todos os dados sejam digitais, evitando erro humano na hora de impultar os dados. Além disso, esses dados vão diretamente para o banco da entidade. Os atendimentos durante a safra de soja 2017-18 concentraram-se na região norte, 58%, seguido da região oeste com 17%, leste 14% e sul 11%. Já na safra de milho, as demandas de classificação foram a maioria na região norte com 80%, seguido da região sul com 9%, leste 6% e oeste 5%. Durante o ano, foram realizados treinamentos sobre classificação de grãos para os colaboradores da ProSoja e também para os colaboradores das propriedades rurais em Sorriso. Qualquer produtor rural pode acionar o classificador de grãos da sua região. Basta entrar em contato com o núcleo da ProSoja do seu município ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E a safra de milho no estado do Paraná vem com ótimas condições e está 100% no chão. De acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná, 100% cultivado nesta segunda safra. Vamos saber agora, nessa primeira safra, vamos saber como é que vem a situação das condições de lavouras de milho paranaense. 96% vai com volume bastante alto, em boas condições, 4% em médias condições. Portanto, essa safra de milho paranaense vem com bons resultados até o momento. Ainda em relação às lavouras, o Deral aponta que 1% está em fase de germinação. Enquanto você confere na sua tela, 77% está em desenvolvimento vegetativo, 19% em floração e 3% em frutificação. O relatório do Deral aponta que 8% da safra 2018-2019 da soja já está comercializada. E agora nós vamos para somar meteorologia, para conversar com a Juliana Rezende, para ver o clima para a região centro-sul do país. Juliana, como que os produtores podem esperar para os próximos dias o clima nesta região? Olha, Carla, no centro-sul do Brasil a gente vai ter o enfraquecimento das instabilidades no decorrer das próximas semanas, até pelo menos o comecinho do mês de dezembro. As chuvas agora em grande parte do centro-sul ainda seguem mantendo o solo com bastante umidade, índices que superam os 80% em grande parte das regiões do centro-sul. Nesses próximos dias ainda vamos ter muita instabilidade na região sul, sudeste e centro-oeste. A região centro-oeste é que deve receber as pancadas mais fortes, risco até para alguns temporais de forma mais rápida e passageira e o acumulado de chuva é mais elevado, alcançando até 70 milímetros entre Goiás e também Mato Grosso. Agora entre Mato Grosso do Sul, Sudeste e também região sul, as pancadas acabam ficando um pouco mais fracas ao longo dos próximos períodos. A chuva que acontecer ainda não deve trazer transtornos, porque as pancadas não devem ser volumosas, o volume de água fica em torno de 15 a 30 milímetros, então é uma chuva que consegue manter ainda as condições de umidade do solo bastante favorável para o desenvolvimento do milho em grande parte do centro-sul brasileiro. A partir da próxima semana as chuvas vão perder cada vez mais intensidade, porque a gente vai ter as instabilidades migrando lá para o norte do país. E aí em pontos da região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, vamos voltar a ter uma semana de predomínio de tempo mais seco. As pancadas que acontecer são aquelas pancadas bem fracas e isoladas, que acontecem entre a tarde e a noite, comum para esta época do ano, mas que não vai ser aquela chuva generalizada. É uma chuva bastante pontual e mal distribuída. Onde as instabilidades ainda atuam de forma mais expressiva é no norte de Mineiro, norte de Goiás e também no norte do Mato Grosso, onde a chuva vai seguir um pouco mais persistente, duradoura e também com pancadas mais fortes. E até pelo menos no dia 13 de dezembro tem previsão de chuvas ainda fracas na região sul, mas entre o sudeste e centro-oeste as instabilidades voltam a se espalhar mais uma vez por grande parte da região central do país. Então durante as próximas semanas vamos ter o enfraquecimento de instabilidades em grande parte do centro-sul do Brasil, mas principalmente região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, mas que ainda não deve trazer transtornos. Isso porque as instabilidades voltam a ganhar um pouquinho mais de intensidade. Durante a metade do mês de dezembro a gente volta a ter períodos de tempo mais instável na maior parte das áreas produtoras de milho da região central do país. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Bom, e por aqui nós seguimos falando de milho, vamos saber do preço internacional do milho negociado na Bolsa de Chicago, mas já que eu vou falar de preço de milho, vou aproveitar para falar de alguns números que são importantes em relação ao que vem acontecendo nesse cenário internacional. Os levantamentos fechados, completos, vocês vão ver nas próximas edições do Agricultura BR. Um deles mostra a questão, e me chamou muita atenção, do valor internacional da tonelada da carne bovina in natura exportada pela indústria frigorífica brasileira. Alguns dados que precisam ser considerados pelo pecuarista, pelo produtor rural, de maneira geral. Olha só, primeiro, é fato que o valor em dólar, quando comparamos novembro de 2018 com de 2017, há uma redução. Estava acima de 4.060 dólares no ano passado, nessa época, nesse momento, o preço da tonelada da carne vem ali na marca, ali entre, próxima a 3.900 dólares. É um valor menor, inclusive, do que o valor praticado em outubro. Contudo, é importante ressaltar que o travamento de negócios da indústria frigorífica brasileira aproveitou bastante do dólar mais elevado em vários momentos deste ano. Com isso, faturamento, e nós vamos trazer esses números fechados, o volume até o fechamento de novembro, é mais elevado na moeda nacional. Vamos saber agora como é que vem o milho, falando de preços internacionais. Milho começou também, assim como soja, a semana de uma maneira um pouco mais desestabilizada, mas vinha com valores no positivo há pouco. E é o que acontece agora. Posição de dezembro a 3,60 dólares mais 4 bushel. Março, 3,73 dólares mais 2. Maio, 3,80 dólares mais 4 por bushel. E julho, 3,87 dólares por bushel. São os negócios com milho na Bolsa de Chicago neste momento. Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco você tem mais informações, tem destaques em torno do mercado do café. Nós vamos falar sobre o consumo brasileiro em xícaras, em litros. Vamos falar também o que vem acontecendo no cenário de produção e exportação. E o Rabobank estima que a produção de café para o ano safra 2019 e 2020 seja menor. Estamos de volta e o assunto por aqui é o café. O banco holandês Rabobank divulgou uma projeção para a safra 2019. 2019 e 2020 do café e que apontam dados para a colheita e para a produção. Em relação à produção, o Rabobank aponta que a produção de café na safra 2019 e 2020, que está em início em desenvolvimento e será colhida no próximo semestre do ano que vem, será entre 55 milhões e 56 milhões de sacas. Olha só, o Rabobank, ele estima 56 milhões e 800 mil sacas colhidas. O que significa isso? Significa um dado muito abaixo do que as instituições oficiais vinham apontando. Por exemplo, Conab apontava 60 milhões de sacas. E o Departamento de Agricultura, absurdo, 64 milhões de sacas. Isso mexe com o mercado, isso impacta negativamente no mercado. Vou mostrar na tela, que fica mais claro para o produtor rural entender. Olha só, Rabobank, se tiver certo, são 56 milhões e 800 mil sacas, que é um volume bastante forte. Conab 60, Departamento de Agricultura norte-americano. O que mostra que a Conab apontou para 3 milhões de sacas acima, Departamento 7 milhões de sacas acima e fica sempre aquela pergunta. A pressão negativa que foi gerada por esses números, se estiverem equivocados, quem é que paga a conta? E em relação às variedades do café, o Rabobank aponta que a safra 2019 e 2020 do café deve ficar abaixo para o arábica em relação à safra 2018 e 2019, mas a safra do café Conilon deve surpreender. Você vê comigo na sua tela dados que o Rabobank trouxe sobre a produção de café da safra 2019 e 2020 no Brasil e para a produção do arábica, o Rabobank estima que deve ficar entre 37 e 38 milhões de sacas abaixo das 41 milhões do ano de 2018 e 2019, em decorrência da bienalidade negativa do ciclo. Mas o Conilon deve surpreender e se recuperar, atingindo uma produção entre 17 e 18 milhões de sacas no ciclo 2018 e 2020. No ciclo atual, 2018 e 2019, foram produzidos 15 milhões e 800 mil sacas do café Conilon. Por aqui nós mostramos como é que vem um cenário internacional para negociação, comercialização de café arábica. Não temos posições negociadas na posição de dezembro na plataforma Ice Filters na Bolsa de Nova York. Você acompanha comigo aqui os dados que estão sendo relacionados para as posições. Pode voltar aqui para o estúdio um pouco, por favor. Nós temos aqui negócios em relação à posição de março, 1 dólar 12 centes a libra peso, maio 1 dólar 14 centes mais 45 por libra peso e julho 1 dólar 17 centes mais 20 a libra peso, com ligeiro recuo nesta quarta-feira. E o consumo de café no Brasil teve um crescimento entre 3% e 3,5% neste ano de 2018. Os dados são do Euromonitor Internacional, que você confere comigo na sua tela neste momento. O consumo de café no Brasil, de acordo com o Euromonitor Internacional, cresceu entre 3% e 3,5% neste ano, atingindo um total de 18 milhões 330 mil sacas do café. O número representa aproximadamente 16% do consumo global de café, tomando por base a mesma metodologia que foi de 7 milhões 300 mil toneladas no ano passado. De acordo com a consultoria, quando se considera o consumo nacional excluídas as bebidas prontas para vender, o país vem se consolidando no primeiro lugar desde o ano de 2014. E por aqui o Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo comercial. Você continue conosco, participe do programa. Daqui a pouco no Agricultura BR você tem a participação do público, naquela participação bem bacana, os telespectadores no quadro Agricultura BR responde. E você também confere as novidades do Showtech 2019. Nós voltamos já. E o agronegócio brasileiro já se destaca como o setor que mais contribui para o desenvolvimento da economia nacional. Para se ter uma ideia, responde por um quarto do produto interno bruto, o PIB brasileiro. Entretanto, se forem retirados entraves que limitam o desenvolvimento, essa participação pode ser muito maior. E para tomar a frente dos desafios do agronegócio, o governo federal, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lançou o programa Agro Mais. E quem explica mais para a gente é o Eder Campos. Você que é produtor sabe, depois de dar duro no campo, tem mais trabalho para levar seu produto ao mercado. São inúmeras exigências e normas que precisam ser cumpridas. São coisas necessárias para garantir a qualidade dos alimentos comercializados, mas também são muitas coisas ultrapassadas. Burocracia que já não tinha mais sentido nos dias de hoje. Mas isso mudou com o Agro Mais, um programa inovador que já transformou a vida dos produtores brasileiros. Em apenas dois anos, o Ministério da Agricultura adotou mais de mil novas soluções que estão reduzindo custos e agilizando os processos de inspeção de mercadorias, tanto na comercialização dentro do país, quanto na importação e exportação. São soluções de diversos aspectos, tais como modernização de normas regulatórias e o estímulo à produção sob a ótica da responsabilidade social e sustentabilidade. O Agro Mais é isso. São dois anos de avanços no campo e na vida de quem produz, com benefícios para todos os brasileiros. E chegou a hora da participação do público, do telespectador, no quadro Agricultura BR Responde. Vamos saber quem está participando conosco hoje? Nós temos aqui a participação do Milton, ele que é do interior do estado do Paraná, de Irati. Olha só. Olá, Milton, para você um grande abraço. Gostaria de saber a previsão do tempo para Irati no Paraná e a pergunta do Milton por aqui, Carla. Então vamos responder para ele, vamos lá para somar meteorologia, ver com a Juliana Rezende. Juliana, como podemos responder o Milton? Respondendo então o telespectador Milton, de Irati, no estado do Paraná, olha, tendência de chuvas nesses próximos dias de forma bastante expressiva. A região de Irati vem recebendo pouca chuva no decorrer do mês de novembro. Os melhores episódios de chuva que aconteceram na região foram nos primeiros dias do mês. Agora já seguimos para finalzinho do mês de novembro, então com chuvas abaixo da média na região de Irati. E é por isso, por conta dessas chuvas não muito expressivas na região do Paraná, que a umidade do solo acabou caindo. Ainda não traz transtornos para os produtores na região, mas já podemos ver índices de umidade do solo variando de 60% até 80%. Para os próximos dias tem mais previsão de chuva em grande parte do Paraná, na região de Irati também, centro-sul do Paraná. Tem bons episódios de chuva já nesses próximos dias, até pelo menos o dia 3 de dezembro, acumulados de 30 até 50 milímetros. Agora, conforme nos encaminhamos para o mês de dezembro, a expectativa é de chuvas se enfraquecendo no Paraná. Entre os dias 4 e 8 de dezembro, chuvas bem fracas no estado do Paraná, então vai ser uma semana de predomínio de tempo mais seco, com pancadas acontecendo principalmente no final do dia, como é comum para essa época do ano, mas de forma mais fraca e também bastante isoladas na região do Paraná. E até pelo menos o dia 13 do mês de dezembro, as instabilidades vão seguir ainda um pouco enfraquecidas. Até ganham um pouco mais de força nas áreas mais ao sul, mas nada que seja tão abrangente assim no estado do Paraná, que alcance a região de Irati. Então, no decorrer desses próximos dias, tem previsão de chuva mais expressiva para a região de Irati, com acumulados de chuva também mais elevados. A partir da próxima semana, as chuvas enfraquecem e aí a gente deve ter um dezembro com chuvas bastante regulares e de fraca intensidade na região de Irati. E aí o próximo episódio de chuva mais expressivo na região somente deve acontecer entre o final do mês de dezembro e o comecinho do mês de janeiro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Está aí o quadro Agricultura BR Responde. Você pode participar também através do nosso WhatsApp. Os números estão na tela. Daqui a pouco nós vamos trazer mais destaques da edição 2019 da Showtech. E ainda temos mais participação do quadro Agricultura BR Responde, que o número está na sua tela. Para você participar, enviar a sua pergunta é o 67996562266. Nós voltamos já. E trazemos agora os destaques da Showtech 2019. Acontece entre os dias 16 e 18 de janeiro. Então o ano começa com uma grande feira. Muita tecnologia. O canal do Boi vai estar presente. O Agricultura BR, as edições desses dias serão todas feitas por lá. E você tem a oportunidade de conhecer lançamentos, tecnologias e inovações. Olha só. Nós vamos saber agora, na reportagem de José Cunha, como que será a participação do Sindicato Rural de Maracajú, no Mato Grosso do Sul, que é o município sede da Showtech. O Showtech 2019 vem aí. E o Sindicato Rural de Maracajú estará presente no evento. Eu vou conversar agora com o presidente Cristiano Bins, para saber como que será a participação do Sindicato nesse evento. Então, estaremos com um stand lá no Showtech, onde a gente vai estar atendendo os produtores, mostrando o que o Sindicato tem aí de treinamentos, capacitações na questão da mão de obra, que é de fundamental importância nessas atividades, né, que vem sendo o foco aqui, principalmente, do Showtech. Então, é isso. A gente vai estar lá disponível, um cafezinho, um tereré, esperando a presença aí do produtor, para a gente estar esclarecendo algumas dúvidas e estar atendendo no que for possível. E como você avalia a importância desse evento, tanto para os produtores aqui de Maracajú, quanto do estado de Mato Grosso do Sul? Bom, o Showtech é o evento que vem trazer a difusão de tecnologia, que é o que a instituição Fundação MS vem fazendo há muito tempo, e é o que traz Maracajú num diferencial potencial produtivo, dentro do estado, até dentro do país. Então, eu atribuo isso que o Maracajú é hoje, essa grande produção, né, foi maior produtor de milho e soja no último ano, então, eu atribuo isso à Fundação MS e ao Showtech, que vem trazer essas informações para o produtor. Obrigado, Cristiano, pelas suas informações. O Showtech acontece de 16 a 18 de janeiro, no âmbito da Fundação MS, aqui em Maracajú. José Cunha, para o SBA. E temos agora mais uma participação do quadro Agricultura BR Responde, sendo que essa participação é mais um pedido de telespectador de clima, mas lembrando para você que se você tiver alguma dúvida em relação a problemas da sua lavoura, alguma coisa técnica que você queira saber, envia também a sua pergunta para nós, no nosso WhatsApp 67996562266. Nós vamos procurar pessoas capacitadas para responder essas perguntas para você. Então, vamos ver agora a pergunta do nosso telespectador, que é do Piauí, do município de Canto do Buriti. Ele é o Adeilson da Silva e ele diz, Olá, pessoal, gostaria de saber a previsão de chuvas para a minha cidade para a segunda quinzena de dezembro e meados de janeiro. Então, vamos responder a sua pergunta, Adeilson. Vamos direto, então, para somar meteorologia, ver com a Juliana Rezende. Juliana, o que podemos responder para o telespectador? Respondendo, então, a dúvida do telespectador de Canto do Buriti, no estado do Piauí, que tem previsão de chuva já nesses próximos dias. Então, o mês de dezembro, ele começa com episódios de chuva já avançando pelo estado do Piauí. Os primeiros dias até o dia 3, tem bons acumulados de chuva na região, com acumulados de 30 até 50 milímetros. A partir da segunda semana do mês de dezembro, entre os dias 4 e 8, as chuvas vão ganhar ainda mais intensidade. E aí sim, toda essa primeira quinzena, praticamente, do mês de dezembro vai ser marcada por chuvas bastante intensas e com forte intensidade na região. E até, pelo menos, a partir do dia 9, dia 10 de dezembro, é que a chuva vai começar a enfraquecer na região do Piauí. Então, a expectativa é dos primeiros 10 dias do mês de dezembro de chuvas mais expressivas, com forte intensidade. A partir do dia 10, tendência de chuvas enfraquecendo. E aí a gente volta a ter irregularidade nas chuvas no estado do Piauí, na região. A tendência, então, ainda é de períodos de tempo mais seco no decorrer da segunda quinzena do mês de dezembro. Mas ainda vamos ter alguns episódios de chuva intercalado com dias de tempo mais seco. E a primeira quinzena do mês de janeiro é que promete ser de retorno das chuvas no estado do Piauí de forma bastante expressiva, mais regulares e também mais persistentes na região. Hoje encerrou por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. Obrigada, Juliana. Até amanhã, então. Então está aí, Adeilson, sua resposta. E para você que tem uma pergunta, como eu já disse, envie para a gente pelo WhatsApp, que é o 679-9656-2266. Tá certo, Carla. Nós vamos para o último intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com as últimas informações desta edição do Agricultura BR. Voltamos já. Por aqui, informações finais desta edição do Agricultura BR. Hoje mais cedo, soja em Chicago vinha ganhando depois de um início de semana mais conturbado. Vamos saber como é que vem as posições negociadas. Olha só, soja vai disparando neste momento. Soja dispara. Isso tem a ver com as movimentações políticas internacionais e tem a ver com o dólar. Vai ganhando R$ 17,00. Vão ganhando R$ 17,00 as posições de curto prazo. Janeiro vem negociado a R$ 8,93 mais 2 o bushel. Março R$ 9,07 o bushel. Maio R$ 9,20. E julho negociado a R$ 9,33 por bushel. E nós conferimos agora como está se movimentando o dólar no mercado financeiro brasileiro. O dólar que operava em queda após na véspera ter quebrado 5 altas consecutivas de acordo com os dados que nós temos aqui trazido para você no Agricultura BR. Só que neste momento você vê uma leve alta aí, pequena alta de 0,02% para a moeda norte-americana que está sendo vendida neste momento a R$ 3,87 mais 7. E com essas informações nós encerramos esta edição do Agricultura BR agradecendo muito pela sua companhia. Uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. E até mais na próxima edição às 17h20. E até mais para você. E até mais para você.